Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês um videozinho como duplicar carros de amigo no Playstation 4 O que você vai precisar ter? Dois apartamentos, uma Karen Rebel e mais uma vaga de garagem no mesmo apartamento A qual você está com a Karen Rebel, na mesma garagem Então, ainda fazendo mais uma vez é o Michael Vocês devem estar se perguntando, caralho que maratona de vídeo de glitch de dinheiro Vocês estavam pedindo, então já que saiu nós vamos trazer todas as possíveis e imagináveis Você viu que o carro do Michael está travado ali, o Michael já está em cima do meu carro E ele vai tacar fogo na caranga, então o glitch consiste na mesma coisa Galera, o glitch, pra você fazer ele direitinho você tem que esperar o carro ser quase destruído Sabe? Pegar fogo totalmente, esperar o máximo que der pro carro ser destruído Quando der aquela mensagem de que ele foi destruído, automaticamente você tem que entrar na garagem Então, consequentemente, você vai poder apertar aí Entrei em menu da interação, apertei X, aí você viu que pegou fogo na roda traseira Triângulo, triângulo, já estou dentro do carro e dentro da garagem, tá vendo aí? Agora eu vou colocar um take pra mostrar pra vocês que na hora que eu selecionei a garagem Como eu esperei bastante, o carro deu uma mensagem de veículo destruído Selecionei a garagem, olha lá, tá, seu veículo, o pessoal foi destruído Ligue para a Mors Mutual Segura Aí eu apertei triângulo e triângulo Tecnicamente fui transportado pra dentro da garagem E consequentemente transportado também para o carro Agora é a hora de você sair lá fora Simplesmente mostrar pra vocês que realmente o carro que o Michael estava O carro do Michael ainda continua lá fora Certo? Temos agora dois, o dele e o meu que foi totalmente duplicado aqui E levar o carro lá na loja de Los Santos Customs e fazer a venda Aí como vocês podem ver, o carro do Michael tá ali O meu está comigo Então esse carro aqui já virou totalmente pessoal Então dá pra você fazer venda sem espera, certo? Tanto com carros Com esse carro, se você quiser duplicar super carro Você fica aí ao seu critério Porém o super carro não dá pra vender Então façam com esses carros e usem a Karin Rebel Que aí é tipo sem bypass, sem nada, sem espera Simplesmente você duplica, vende, duplica, vende, duplica, duplica, duplica E vende a hora que você quiser Então é bacana pra caramba Vai dar aí mais 170 e poucos mil, 180 mil Então é isso, se você gostou, deixe seu like favorito Pode dar uma avaliação na divulgação Não era inscrito no canal, gostou do que viu Se principalmente se inscreva Até o próximo vídeo, um forte abraço Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E fui!